Rapaziada, deixa eu atualizar vocês aqui, o sistema das baterias já tá montado, troquei as rodas do carro, disse que alguém pergunte, pra viajar fica mais fácil com essas rodas 17 aqui que tem nozão. E eu vou falar uma coisa com vocês, eu achei muito bonito, o preto assim ficou bem legal, tô pensando seriamente em pintar as rodas de preto quando voltar. Então tá aqui montado já as portas, tá aí, os acrílicos tá ali, só carregar e meter marcha pra Rio Verde e deixar o carro lá na Blackout. Vai fazer a paredinha no acrílico, as molduras, tudo da caixa no acrílico, as duas portas, cupim, porta-módulo, tudo no acrílico, beleza? A caixa eu fiz aqui, eu optei por fazer aqui, que eu quis fazer um negócio diferente. São apenas duas câmeras, tá? Não é uma câmera única igual o pessoal costuma fazer, são duas câmeras divididas. E depois vocês vão ver o resultado. Tá aí a caixa, uma litragem bem legal, dando aí cada câmera 428 litros, ou 23. Se eu não me engano, preciso somar lá, 42 litros e 800, e é isso aí, cada alto-falante. Então ficou muito bom, a caixa é bem grande, a caixa é bem funda. Então tá aí, atualizando vocês, que em breve a estradinha vai estar lá na Blackout, no Douglas, em Rio Verde e Goiás. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.